Que não há vida, não se esqueça de me dar Não tem cancha, chucha Oh, 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 chucha Oh, 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 chucha Oh, 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 oh Conta comigo eternamente A gente vai ser amigo, vai ser uma corrente Gente, 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 só faz o vinho, vai ser uma corrente A gente vai chucha Oh, 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 chucha Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.